Fala pessoal, beleza? Olha só que legal. Voltei aqui na loja Mundo Aquático. E aí, Valdir, tranquilo? Beleza aí, Vinícius. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Show de bola. Valdir, e aqui na loja Mundo Aquático a gente já quebrou juntos muitos paradigmas, né, cara? Sim, com certeza, né? Uma foi o nano, né? Exatamente. Foram muitos nanos numa época onde quem falava de nano, meu Deus do céu. O logista arrepiava. Não podia. Não podia, não. Cara, não dava certo, a coisa não ia. Nano era 200 litros, Vinícius. Exatamente, cara. E como a coisa mudou. Hoje a gente vê, assim, os nanos, assim, cara, dando show em muito aquário grande, né? Quem falava mal dos nanos, hoje vende nano alegremente, né? Exatamente. Bom, mas no aquário de água doce, no aquapaisagismo, isso não aconteceu, né? Quer dizer, aconteceu, mas acho que não na mesma intensidade. Não, ele não simplificou, Vinícius. Não. Não, é complicado ainda. Essa é a verdade, né? Tem muitas regras, tem muito... Precisa CO2, precisa fertilizante, então tem bastante regras pra isso. Mas eu sempre digo que dá pra gente flexibilizar as regras. Legal. Então, nós vamos provar que dá pra montar um aquarinho sem CO2 e que vai funcionar direitinho. Muito bacana. Mas esse aquarinho nós vamos montar no futuro? Não, isso é um futuro. A gente vai montar um aquarinho pra camarão, um aquarinho pra libist, vamos montar uns plantadinhos pra pessoal ter peixe ornamental legal. Muito bacana. Aqui é um canal de aquarismo marinho, mas a gente sabe que aquarista é aquarista. Aquarista é aquarista, né, Vinícius? E o pessoal acha que aquário marinho, ai, é difícil, é um segredo. Isso não é. Vocês querem ver ciência, pessoal, que é desafio, é um aquário plantado. Isso é desafio, isso prova que é um super aquarista. Verdade, e um compromisso tão grande quanto no marinho, né? Maior, Vinícius. Maior, maior. Mais dedicação. Muito bacana. Maravilha, hoje tá rolando uma montagem aqui do Fernando Moraes. Eu já até fiz uma montagem com eles aqui, a nossa segunda montagem. E ele monta vários aquários aqui no Mundo Aquático, né? Ele monta vários aquários pra gente, quiser um layout exclusivo, só falar com a gente, né? Muito bacana. E eu vim aqui hoje pra gente avisar que a gente vai começar com esse projetinho, né? Vamos chamar de projetinho plantado. Novo projetinho, isso. Projetinho plantado, pro pessoal aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Nano plantado. Nano plantado. E vamos acompanhar então a montagem do Fernando. Bora lá. Bom, tô aqui agora com o Fernando. E aí, pessoal? Beleza, beleza, Vinícius? O pessoal já conhece aqui no canal, o Fernando aí, um aquapaisagista aí, campeão, né? E hoje tá montando aquário aqui na Mundo Aquático, é isso, Fernando? Já finalizei o layout, agora a gente já tá no plantio aí, Dada. Muito bacana. Das plantas. Agora explica pra gente o que rolou até agora, pro pessoal saber o que que tá acontecendo. Então, é... Eu fiz, né? O layout, né? Uhum. Essa aqui é uma rocha diferente da última vez, né? Isso. A que a gente usou era uma rocha Dragonstone. Essa é uma rocha cinza... Qual o nome dessa rocha aqui, Valdir? Acho que é C, C, Seriu, alguma coisa assim. Mas é encontrada nas lojas de aquarismo. Sim, sim. Principalmente aqui no Mundo Aquático. Certo. Daí eu finalizei o layout. Uhum. E agora eu tô começando a fazer o carpete. O Valdir pediu aqui um... Não pediu praia com caminho, com arestas. Ele falou que era um aquário densamente plantado, um carpete bem fechado. Então, eu comecei a introduzir as Leo Chaves, Mínima e Japão. E agora eu tô colocando esse outro carpete aqui. Parece ser um trevo de quatro folhas, né? Eu ia falar isso. Parece um trevinho, meu. É, só que... A hora que ela se transformar, ela vai perder esse formato de trevo. Mas ela chama... Marciléia Angustifolia, ela. Certo. Ela vai compor o layout do... O layout que eu falo assim, do carpete. Legal. Porque a gente sempre vê, na natureza não existe só um tipo de carpete, né? Só existe no campo futebol, que é a grama. Certo. Mas na natureza mesmo, existem várias plantas pra compor um tapete verde, né? No chão. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô colocando várias plantas, né? Uhum. Pra poder fazer esse carpete. Muito bacana. E aqui você tá usando um substrato fértil? Isso. Né? E aqui vai ser só um tipo de substrato? Só um tipo de substrato. Legal. Na outra montagem que nós fizemos, você colocou areia aqui, não? É, fez areia pra fazer um caminho e tal. E esse daqui não. Esse daqui vai ser só planta mesmo. Muito bacana. Voltei com o Valdir aqui agora. Valdir, aqui é uma loja que tem tudo pro aquarista. Inclusive pra quem vai montar um aquário plantado. Muita planta, né, Felipe? É isso que eu ia mostrar, olha só. Já aqui esperando o pessoal as plantas, né? Agora, o Fernando tá colocando as plantas lá e peixes. A gente não vai colocar peixe agora, né? Não. Vai esperar um tempinho. É aquele esquema, igual o marinho, pessoal. Criar biologia, zerar o nitrito, pra gente poder colocar os peixes, né? Legal. Gerar amônia e nitrito. Nitrato a gente fez um pouquinho pra absorção das plantas pra poder produzir o CO2. Show de bola. Bom, daqui a pouquinho a gente volta lá pra ver as plantas que o Fernando colocou. Mas vamos já pensar no futuro. O que vai ter de peixe nesse aquário? Esse aquário vai ter... Temos muito teto aqui na loja. Corridoras bonitas, pequenas, que daria cor. Mas eu vou colocar exclusivamente os cardinais. Neon, famoso neon. Esse é o neon verde. Legal. E eu vou colocar o neon cardinal. Hoje acabou, no final de semana, os neons cardinais, né? Certo. Então sobrou só o verde. Mas vai ser um mix de verde e cardinal. Então vai ser um aquário de neon. Um aquário de neon. Legal. Agora eu escuto falar que é um peixe sensível esse peixe. Bem delicado. E aí? Não pode. Variação de pH, variação de temperatura. E qual que é o pH ideal pra esse cara? pH ideal pra ele é 6,6 e 6,8. Certo. Temperatura 28. Tá. Então água fria nem pensar. Água fria nem pensar. E nem 30 e 26 no mesmo dia. Olha só. Nem pensar. Então a estabilidade aqui... 28 é 28. Rapaz. A importância de um bom termostato no aquário. Muito bacana. Muito legal. E agora dá pra colocar bastante? Olha o aquário grande ali. Quantos mais ou menos você estima colocar? Eu estimo de colocar no primeiro lote 150. 100? Ah! Pessoal, dá uma olhada. Quantos neons vocês acham que tem nesse espaço pequeno? Aqui tem 100 neons. Ah, então tá. Beleza. A impressão... É. Eu achei que tinha... O número parece muito. É verdade. Se fosse sem palhaçinha era muito, né? Verdade, tem razão. Mas tem neon... São bem pequenininhos. Agora, eles crescem um pouco mais ainda, né? Esse verde cresce um pouquinho mais, porém não muito. Legal. Muito bacana. De peixe a gente já sabe que é o neon. Isso. Mas vai ter também uns invertebrados. É. Nós vamos ter esse camarão, pessoal. Quem que é esse cara? É difícil ver porque o nome dele já diz. É camarão fantasma, né? Olha só. É um excelente comedor de alga. Ajuda no controle de alga do aquário. Então é muito importante ter uma porção desse bicho no aquário também. Muito bacana. Eles reproduzem dentro do aquário? Como é que... Não, não reproduzem isso. É muito difícil a reprodução disso. Tá. O neon também não reproduz? Também não reproduz. Tá bom. Fernando, você tá colocando as plantas, certo? Sim. E lascando aí cola, né? Aqui, na verdade, eu tô colando elas, né? Certo. Que planta é essa daqui? Essa daqui é calítrica. Calítrica e SP. SP. Aliás, da Chakra Takeochi. Dessa vez, a última montagem que a gente fez foram as plantas, né? Da aquaplante. Dessa, a gente tá montando com plantas só da Chakra Takeochi. E eu tô vendo que elas vêm aqui numa cestinha, né? Isso, elas vêm numa cestinha. Já é diferente, né? Totalmente diferente. Vem numa cestinha, ó. Legal, cara. Todas identificadas, que isso é muito bacana, né? Isso, exato. Vem o nome delas aqui, ó. Que legal. E aí, como é que... Só pro pessoal ver. Você pega na cestinha e aí, como é que funciona, né? Então, a gente dá uma apertada nela assim pra tirar. Depois aqui é só tirar assim, ó. Uma assim. Depois a gente vai fazendo pequenas porções. E deixa uma raizinha. Isso. Deixa a raiz, faz umas pequenas porções. Já pega a pinça. É só achar a pinça aqui, ó. Aí a gente vai introduzindo ela no substrato fértil. Sem muito segredo, né? Não. O ideal é fazer o que eu tô fazendo, né? A gente pegar já uma porção assim mais generosa. Porque se colocar um ramin só, não fica legal. Sem contar que dá muito trabalho, né? Então, assim, ela já vai crescendo já e já vai fechando aonde eu preciso. Não é certo. Bom, eu falei com o Valger lá no começo do vídeo que nós vamos fazer alguns vídeos com aquário sem CO2. Esse aquário não tem jeito. É com CO2. Nesse caso aqui. Esse é com CO2, não tem jeito. Na verdade, a maioria das plantas aqui, né? Na verdade, todas as plantas necessitam de CO2. Umas menos, né? Outras mais. Certo. Mas o CO2 é imprecedível aí pro aquário plantar. Muito bacana. Conforme o Fernando tava falando, as plantas vão se modificar. Por que isso? O Takeyoshi, ele faz as plantas imersas. É criado numa hidroponia. Quando vai pro aquário, ela fica na forma submersa. Aí ela adquire o formato correto. Por isso que essa história da planta transformar, tá bom? Então o que a gente vê lá na prateleira, a venda, não é o resultado final do aquário? Não é o resultado final das plantas. Boa parte é, mas tem uma parte que não é. Elas modificam totalmente quando ficam na forma submersa. Muito. Então é isso das plantas transformar, não é que ela muda. Agora... Porque ela é criada de forma diferente. O aquarista vai saber, existe um catálogo, alguma coisa, pra mostrar como é e como vai ficar? Existe catálogo, você pode entrar no site da empresa ou você pode perguntar pros atendentes de uma loja especializada, que eles vão saber dizer pra você, ah, como vai ficar essa planta. O atendente sempre vai ter o celular que vai te mostrar o formato que ela fica, pra você ter uma ideia. Planta vermelha, ela chega verde na loja. Quando ela vai ficar vermelha? Quando ela entra no aquário. Bacana. Na forma imersa, ela é verde. Na forma submersa, ela fica vermelha. As que são vermelhas, é. Muito legal. No aquarismo marinho, a gente sempre estuda sobre os corais, né? Até pra prever alguns problemas no futuro. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu preciso conhecer cada planta pra saber o que vai acontecer, como ela cresce, onde ela se agarra. Você tem... Igual o marinho, você tem que pegar, parar e fazer uma boa programação do que você quer no aquário. O lojista sempre ajuda você também com essa informação, tá? Se você tem dúvida, ah, conversa um pouco com o lojista que vai esclarecer a dúvida. Conversa um pouco com o funcionário, que ele vai esclarecer também sua dúvida. Essa é a função da loja, pra ajudar vocês. Tem uma planta aqui. Essa é uma planta novidade do Takeyoshi, né? Uhum. E essa moitinha aqui fica como? Então, essa é uma planta média. Ela fica... Essa é uma que fica no mesmo formato, só aumenta muito o volume dela. Pra lado e não para cima. Vai ficar bonitona, hein? Muito linda essa planta. Pessoal, por que que eu tô borrifando água? Porque demora um pouquinho pra plantar, e se eu não borrifar água, as plantas vão murchar, né? Então, tem que deixá-las bem molhadas pra não murchar, pra ficar bonitas até a hora de encher. Então, durante todo o processo, é bom dar uma... Sim, tem que dar uma molhadinha pra... Uma paradinha. Isso. Isso é uma coisa que vamos falar no futuro. Existe um método também que você monta o aquário, borrifa bastante água, cobre com plástico, faz uma estufa. Deixa as plantas pegar, crescer, pra depois pôr as águas. Isso é numa próxima oportunidade, vamos falar sobre isso, tá? Fernando, e essa planta aí, cara? Essa daqui é a Rotala Green. Como pode ver, ela vem... Grandona já, cara. Da chácara Takeochi, ela vem bem comprida. Dá pra gente cortar ela, pelo menos aqui, ó, em três partes. Ah, é? Pode fazer isso? Pode cortar ela em três aqui e plantar. Como aqui é grande, eu não tô cortando, eu tô plantando ela assim mesmo. É uma planta de caule, né? Porém, é assim, o ideal é uma planta do meio pro fundo, nunca aqui na frente, porque ela vai crescer muito. Vai cobrir tudo, né? Vai cobrir tudo. Então, a gente segue uma escala, né? Os carpetes, vai indo até chegar as plantas de caule. E aqui eu vou fazer um mix, né, de cor. Eu tô indo com a Rotala Green, depois eu vou com a Francisco, que é uma Rotala Amarelada. Essa vai ficar bem verde. E depois uma Rotala Índica, que vai ficar bem vermelha, que é o fim da moita. Que eu vou usar aqui também. Vai fazer uma mescla bem legal aqui de cor. Fernando, plantio feito. Finalizado. Caraca, quantas, quantas... Foi muita planta. Foi bastante, cara. Bastante mesmo. Legal. E se agora tem quantos, qual a medida dele? 90, 40, 45. Bacana, cara. Vai realmente bastante planta. Ai, aqui foi muita planta. Show de bola. Agora enche. E aqui você tá usando água da torneira mesmo. Isso, da torneira mesmo. A gente só vai, ao longo que vai enchendo, colocando um condicionador de água, né? O Prime. E é isso, agora vai enchendo devagar. Bora lá. A sacolinha plástica no fundo, pra água subir cristalina. Legal. Daqui a pouco vai ficando mais cheio, a sacolinha vai boiando e ela sai sozinha do aquário. Legal. De qualquer maneira, a água é no fluxo bem tranquilo aqui, né? Bem devagarinho, com muita paciência, né? Chegou até aqui, tem que ter paciência mesmo. Sim, muita paciência pra subir limpinho, né? Que se não demora um período aí pra clarear. Legal. Pessoal, não esquecendo que água doce, depois que você enche o aquário, você enche com água da torneira e coloca um condicionador de água. Um bacana. No caso aqui, estão usando esse, tá? Prime. 5 ml pra 200 litros. O aquário tem um pouquinho menos, mas não precisa fazer a conta exata, exata não, pessoal. Porque um pouquinho a mais não causa nenhum mal, tá? É tranquilo. Valdir, já finalizando aí, o Fernando tá fazendo o acabamento? É, tá o acabamento, vai fazer uma poda pra dar o formato do... Que vai ficar as plantas no aquário, né? E Vinícius, vamos mostrar aqui, pessoal, como esse é um aquário high-tech, que vai ter só dois. Ele tem... Chama Lily Pipe. Uhum. As bengalas do filtro são todas e vidro. Legal, né? Pra ficar um visual bem clean, bem limpinho o aquário. Desaparece, né? Desaparece no aquário, né? Muito legal. Aqui é onde é coletada a água, certo? Aqui é coleta e do outro lado devolve. E deixa eu mostrar lá pro pessoal. Tem tipo uma concha aqui, né? Isso. Essa daí, Fih, na verdade, esse formato chama tulipa. Legal. E existe o formato concha também, tá? E esse é o tulipa? Esse é o tulipa. Muito bacana. Aqui é pra, norma, justamente esse formato pra não fazer muito... Isso, pra água sair mais espalhada, né? Não ter uma turbulência, pouco movimento, né? Exatamente. O aquário tá cheio, né? E agora? O que é que acontece daqui pra frente? Quando que eu vou poder fertilizar? Eu vou precisar fertilizar? No começo, na montagem, o substrato ainda tá bem fértil. Então não há necessidade de ficar fertilizando muito. Daqui uma semana a gente começa a colocar uns micronutrientes, né? Certo. E macronutrientes não vamos colocar agora no princípio, porque a matéria orgânica dos peixes, no meu ponto de vista, repõe o que precisa de macronutrientes. Então... Muito bacana. A gente fica com ele só. Legal. Esse processo de ciclagem, igual a Marinho, onde a gente vai ter aquele... Aquele... A alga marrom, que é inevitável. Vai ter algum tipo de alga no começo? Não, essa não. A intenção desse é que não tenha... Nada. Essas algas, né? Se tiver essas algas, é sinal de problema, beleza? Legal, cara. Então... Outro detalhe importante, sempre é um aquário densamente plantado. Por quê? Você não dá chance do fosfato e o nitrato competir com as plantas. Legal. As algas, né? As algas. Se você tem a quantidade de nitrato e fosfato que precisa e pouca planta, o que acontece? Começa a surgir alga para se alimentar desse nitrato fosfato. Começa a sobrar. Começa a sobrar. Se você tem muita planta, não sobra nutriente para as algas. Então é uma estratégia também. Não é uma estratégia, não. Se você está lotando isso aqui de planta é uma estratégia. É legal, né? Porque é muito importante. Tá certo. Finalizando aqui essa montagem aqui na Mundo Aquático, só nos detalhes finais mesmo. Acrescentando um pouco mais de carpete para fechar mais rápido, né? Legal, cara. E eu estou vendo que você vai desmontando as mudas, fazendo moitinhas. Isso, exato. E plantando. Vinícius, lembra que eu brinco sempre. Ou você tem grana ou paciência. Você pode fazer com menos planta do carpete, mas demora mais. Se você puder colocar uma quantidade maior, é muito mais rápido. Muito mais fácil. E o CO2 liga hoje? Sim, assim que ficar pronto o CO2 já vai ser ligado. Muito legal. É isso aí. Valeu, pessoal. Parabéns. Trabalho incrível aqui da Mundo Aquático, do Fernando. Valeu, Fernando. Obrigadaço, viu, cara? Valeu, estamos juntos. Valeu.